Bom dia meus amigos de Uruçuí, que o jornalista cobra choque, eu estou aqui na rua Travessa Pedro Bruno que bem pertinho aqui da praça do bairro Areia, na rua do colégio Itaja Cipaxeco passando aqui para pedir ao nosso secretário de infraestrutura que manda uma consertada aqui nessa boca de lobo nessa boca de lobo, porque ela está na eminência de causar um acidente, já colocaram aqui esse alerta, mas antes não tinha então pedi aí para o nosso secretário Ribamar Matheus mandar colocar aqui uma boca de lobo nova ou consertar essa daqui esse é o jornal cobra choque, a voz do povo de Uruçuí, Piauí Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí Obrigado! 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 Obrigado!